E em entrevista, o presidente Fábio Mota do Vitória explicou o porquê não aceitou ainda uma SAF para o Vitória, né? Falou de números e tal, que ofereceram pouco, porque o Vitória tá na segunda divisão, o time meio que tá desvalorizado, o clube, né? Está meio que desvalorizado de momento. E, cara, eu vou dizer um negócio, tá? Óbvio que eu não vou concordar com tudo que o Fábio Mota falou, mas tem muita coisa aí que ele falou que faz muito sentido, hein? Por quê? Por que vender o futebol do Vitória agora, o Vitória na segunda divisão? Podendo, talvez, vender na próxima temporada o Vitória na primeira divisão. Claro, se você compra uma SAF de um time na primeira divisão, vai valer muito mais do que na segunda, né? Óbvio. Apesar de que o Grupo City fez acordo com o Bahia, o Bahia ainda estava na segunda divisão, né? Mas, na iminência de subir para a primeira, né? Galera, a gente tem que entender o seguinte. Existem alguns clubes no Nordeste que são clubes de primeira divisão, né? O Vitória é um clube de primeira divisão. Por mais que, talvez, esteja algum tempo sem jogar a primeira divisão, Por mais que nunca tenha conseguido conquistar um título de grande escalão, mas o Vitória é um clube de primeira divisão, né? É muito melhor você ter o Vitória na primeira divisão do que ter Chapecoense, do que ter Novo Horizontino, Caso Suba, do que ter Cuiabá, né? Do que ter uma, sei lá, um Figueirense. O Vitória tem mais camisa, né, gente? A mesma coisa a gente pode falar, por exemplo, de um Bahia. A mesma coisa a gente pode falar de Ceará, Fortaleza e Esporte. São clubes que deveriam jogar a primeira divisão sempre. E por que não jogam? Porque não tem vergonha na cara. Simples, é simples. Porque não tem vergonha na cara. Porque bastou ter um pouco de vergonha na cara e um pouco de organização na parte, como se diz, de administração do clube. Olha o Fortaleza aí. Chegou um cara, o Marcelo Paz, ali com o Alex Santiago. Chega aquela dupla, né? Mas o Marcelo Paz é o cabeça. Gestão centrada no desenvolvimento do clube. Muito profissionalismo. Sem ter atraso em salários. E olha o Fortaleza aí. Muito possivelmente vai conquistar o seu primeiro título internacional e também o primeiro título internacional da região Nordeste, né? Despachando nada mais, nada menos que o Corinthians na semifinal, o gigante de futebol brasileiro. Então, gente, é ter vergonha na cara e saber gerir. O mal dos times nordestinos é que são geridos por coronéis de engenho. Coronéis. Essa galera acha que são coronéis de engenho, né? Que aquele... Sabe o coronel de engenho, né? Quem aqui já viu a novela O Rei do Gado? Pra mim, a melhor novela que já passou na Globo de todos os tempos. Tinha lá a briga, né? Do Berdinazzi contra os Mezenga, né? Enfim, quem já viu a novela? Uma novela espetacular. Os dois. Um era o Rei do Gado, outro o Rei do Leite e do Café. Eu acho que era do Leite e do Café, exatamente. E o Bruno Mezenga, o Rei do Gado, era o coronéis de engenho. Ali, bota, chapéu, aquele chicote aqui na cintura. Ou aquela... Uma coisinha assim pra dar no cavalo. Eu já não lembro. Entendeu? Então, muita gente dirige os clubes nordestinos se achando coronéis de engenho. Não, gente. Isso acabou. Acabou. Mas não vamos falar muito. Dá uma olhada. Dá uma olhada na entrevista do Fábio Mota. E depois deixa o comentário, tá? Mas... Ouve aí. Em relação a SAF, você já falou uma vez que não pensava em SAF com vitória na Série B. Em um eventual acesso. O que você pensa sobre isso? Bom, desde quando eu assumi o clube na Série C, que a gente tem proposta de SAF. E eu dizia o tempo todo. Não é hora de se pensar em SAF. Porque a imagem, a marca está desvalorizada. O que a gente achou lá atrás. E as propostas eram de 200 milhões. Imagine se você tivesse vendido vitória na Série C por 200 milhões. Uma instituição hoje que com certeza vale mais de 5 bilhões. Só quem tinha ganho é quem tinha comprado. O cara tinha comprado barato. Se o clube for para a Série A, você tinha gastado 200 milhões para chegar até a Série A. Então, a história recente provou que eu estava certo. Eu nunca disse que eu sou contra a SAF. Eu sou contra os modelos de SAF que foram feitos no Brasil. Todos esses modelos que foram feitos até então, eu tenho opinião contra. Eu acho que é um modelo que privilegia quem está comprando a instituição. Essa é a minha opinião. Por que eu digo isso? Eu vou dar alguns exemplos. Os grupos econômicos que chegaram para prospectar a SAF no Barradão e que fizeram valuation, uma palavra bonita em inglês, mas quer dizer a valorização, o quanto vale, avaliam o estádio, avaliam os campos de treinamento, concentração, sede náutica e dão um valor específico daquele. Nuicru é um valor de mercado imobiliário. Mas ninguém nunca trouxe quanto vale a divisão de um clube, ainda mais de um clube formador como é o Vitória. O Vitória tem hoje do sub-9 ao sub-20. Então, mais ou menos, se você colocar tudo isso aí vinculado ao clube, quase 2 mil meninos na divisão de base. Se você pega as duas recentes, os dois mais recentes jogadores que estão em alta jogando aí, o Davi Luiz no Flamengo e o Hulk no Atlético Mineiro, qualquer um dos dois vale mais do que tudo que o Vitória deve. Então, a minha primeira crítica a SAF e aos bodeiros de SAF que chegaram aí é o seguinte, ela não traz o quanto vale a divisão de base do clube. Se você revela dois ou três jogadores, você já consegue recomprar a sua própria SAF. Um, dois, todos os clubes que fizeram o SAF no Brasil, sem exceção, fizeram porque não tinham a outra alternativa. Ou faziam ou fechavam as portas. Então, eu não posso criticar aquela coisa da legítima defesa, aquela coisa do último suspiro. Eu não posso criticar o cidadão que diz o seguinte, ou eu faço isso ou eu fecho. Porque foi assim com o Botafogo, com o Cruzeiro, com o Atlético Mineiro, certo? Ou, desculpa, Atlético não. Com o Curitiba e por aí vai. Então, não tinha outra alternativa. Não é o caso do Vitória. O Vitória deve, deve. O Vitória tem uma questão financeira complicada, tem. Mas não está na iminência de fazer SAF ou fechar. Então, o que é que eu defendo? Que o Vitória volte para a Série A. Depois que o Vitória voltar para a Série A, nós sentamos com calma. Aí sim, você já está com a sua marca valorizada. Você vai equilibrar as finanças. Porque quando você volta para a Série A, o orçamento aumenta, a receita aumenta. Você tem a possibilidade de renegociar as suas dívidas. Chegando agora as ligas. O novo plus do futebol. Que é o novo caminho do futebol. O Vitória faz parte da Libra. Certo? Fomos do primeiro clube do Nordeste a ir para a Libra. Negociamos bem. Então, juntando Série A com Libra. Se assim o Vitória conseguir na Série A, o Vitória consegue equilibrar as suas finanças. E aí sim, vai ficar com calma para sentar e para discutir o que vai ser do futuro. Se vai ser uma SAF, se vai ser um fundo imobiliário. Por que um fundo imobiliário? Porque o Vitória tem mais de 500 mil metros quadrados de área. Poucos clubes do Brasil tem área que o Vitória tem. Então, você tem que analisar. Se é a reativação da SA. Tem tantas e tantas opções para se fazer com calma. Não sair vendendo a alma sem necessidade. O que aconteceu no Brasil com as SAFs que foram feitas, se você analisar, os grupos econômicos estão usando os clubes de futebol para fazer barriga de aluguel. O que é que ele fazia antes? Ele vinha no Brasil, comprava um jogador e levava para a Europa. Agora ficou mais barato para ele comprar um clube aqui, colocar um bocado de menino novo, de um bocado de lugar, inclusive do Brasil, esperar esse cidadão valorizar e vender para fora e para ganhar o seu dinheiro. Não estou dizendo que está errado. O cara está investindo, está botando o capital dele, tem que ganhar mesmo. O que vai escolher se quer esse caminho ou não é o clube de futebol. O Vitória, nesse caminho agora e nessa forma, não vai. Então, repito, eu não sou contra a SAF, eu sou contra todo esse modelo de SAF que aí estão. Por quê? Porque os grupos econômicos que estão comprando os clubes de futebol no Brasil, eles não estão muito preocupados com o resultado esportivo. Não estão preocupados com a torcida, não estão preocupados com a posição da tabela. Se você pegar nesse exato momento, os quatro clubes do Brasil que estão na zona de rebaixamento, os quatro são SAF. Aí você vai dizer, é, mas o Botafogo é o primeiro e é SAF. Ok, eu estou falando que de cinco, quatro são SAF. Então, esses modelos eu acho equivocado. Muito equivocado, certo? Eu acho que a gente tem que discutir isso mais. Eu sou muito simpático do modelo que o Fortaleza está fazendo como SAF. O que é que o Fortaleza fez? O Fortaleza criou a SAF e Fortaleza com 100% das ações do Fortaleza. E a partir daí, ela vai vender essas ações. Mas o que é que está escrito lá? O controle do futebol sempre vai ficar com o Fortaleza. Então, o que é que você está buscando? Parceiros, investidores que venham para dentro do projeto. Mas não que você tenha que vender sua alma, entregar o controle do futebol, entregar sua tradição, sua história e por aí vai. Mas aí você está vendo um clube que está valorizado no mercado no momento. Um clube que está valorizado no mercado. Mas... O poder de barganha é diferente. Sim. Por isso que eu, no início da conversa, o que é que eu disse para você? Para discutir SAF, você tem que estar na Série A. Estando na Série A, você está com o clube valorizado. O caminho de você sair para C e para A, eu sei que não é fácil. Não é que quem mais sabe que não é fácil sou eu. Certo? Mas, se a gente conseguir chegar na A, a gente vai conseguir chegar na A sem precisar ter vendido o clube por 200 milhões, sem precisar ter vendido a alma e por aí vai. E aí, o que foi que você achou? Fábio Mota falou muita besteira? Ou muita coisa que ele falou aí faz sentido? Para mim, tá? Muita coisa que foi dita pelo Fábio Mota nessa entrevista faz muito sentido. Principalmente na questão de vender o Vitória, o futebol do Vitória, né? O Vitória na Série C ou na Série B? Não, gente. Segura. Segura. Nesse quesito, o Fábio Mota está certíssimo. Agora, se o Vitória terá a maior SAF do Brasil, aí não sabemos, né? Ele falou aí também de vender o futebol do Vitória para grupos imobiliários, né? Já que o Vitória tem muito terreno e tal. Enfim, não sou a pessoa certa para falar sobre isso, nem para opinar, porque eu não conheço realmente o patrimônio do Vitória, né? Muita gente pensa que o Vitória só tem ali o barradão e tudo mais, mas não. Talvez tenha terrenos por aí, né? Enfim, a gente não sabe, tá? O Fábio Mota sabe de certeza. Mas, enfim, deixa aqui a tua opinião. E aí? A futura SAF do Vitória será maior do que a SAF do Bahia? Deixa like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Tchau, galera!